E quem escolhe demais sai perdendo Que sabe que o cerro já vinda termina aprendendo E hoje Me veja só no fim Você dizia que eu era minha, não sei Me veja só no fim Fala galera do Mega Azul Estamos aqui hoje em Montanha do Espírito Santo Também e hoje Tá todo mundo aqui né Rapaz, hoje tá o trio né velho Os trio dos repórteres oficiais Pois é, nós tamo aí na parada Interestadual agora, entendeu Intermunicipal também Espírito Santo, quero dizer pra você nessa abertura Te amo Hoje virote com o Felipe Fantin E vários artistas locais Aqui em Montanha do Espírito Santo Na ABB rapaziada Hoje vai dar virote hein papai É hoje que eu só chego amanhã É, amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje O importante é o que importa O importante é o que importa O Minhache é hoje aqui não E se você estiver aí assistindo a TV Mega Azul Descubra porque Roda a vinheta Porque agora É nóis papai Vindo nóis Rui 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bebo pra carai Dois copos Dois? Hoje eu vim pra causar Se não for causar Eu nem vou Fui Bora, bora, bora Tudo bom? Não, não, não Prenocedes.net Quantos inscritos no seu canal? 52 mil Mas já ta ruim Pra quem não sabe O Breno ta vendendo o canal Com oito mil inscritos Se você quer ficar famoso Compre o canal na Monteira Quanto que é? 700 reais Procure Breno Cedes E fique famoso com o canal de oito mil Ta vendendo o canal Eu quero aquele de 52 mil Não, aquela não vai não É minha renda Mexer com o famoso é outra coisa Famosinho aqui Você ganha quanto por mês de Youtube? 1.200 reais Por mês Brenocedes.com.net A gente ta aqui Pra curtir a super festa Virote E vamos falar com o promoter da festa Você que ta na frente ai já tem algum tempo Como é que ta esperando? Todo mundo tava na expectativa ai de andar com pouca gente Entendeu? Mas a galera ta chegando Vai lotar Aliás Montanha Que hoje na religião Na Costa Lá Samuel Que na região Só tem aqui meu amigo O povo vai brotar aqui como o povo fala Não é igual a festa da árvore não né? Não, não é festa da árvore não Vamos curtir Felipe Fantin Daqui a pouco começa E a gente vai quebrar o pau aqui Valeu Bate aqui, bate aqui Caboio Caboio É cowboy? Sim Dizem que é cowboy E ai cowboy via Senta no cavalo só pra levantar o rabo Caboio mesmo? Vila larga Sim Bota espora Bota espora chapéu Minha mulher ta idosa e eu vim mais ex doido É gay É gay É gay É gay Ela vai ver esse vídeo e você vai ficar solteiro véi Ai 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 O bagulho ta doido, o bagulho ta doido É nóis que tá Demorou É nóis que tá meu amigo Vê essa festa ai Vai embrasar hoje ou não vai? Pô já to embrasado já desde cedo véi É mesmo véi? Desde duas horas da tarde Tomando o que? Tomando o que hoje? O dia todo Ei Catuaba Cerveja Whisky 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 também Whisky energético Dá bagulho doido mano E rola o que mais? E rola o que mais? Não rola só a cerveja O que mais a gente não pode falar o que mais Tô ligado Tô ligado Vocês gostam de funk Tô ligado Qual funk agora que a galera Tocou a galera embrasa Que enloquece Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Aí tá ligado Ei Uri Ei Uri Ei não dá atenção não mano Um salve Um salve Juntos Tá ligado Daquele jeito Daquele jeito O norte do estado Representando é o capital da Cadição É a capital da fruta A galera tá toda show Rebolando até o chão É a capital da fruta? Aqui? É melhor que Pinheiro Isso aí é a capital da fruta Que montanha é a capital da fruta? Se fosse pra escolher uma fruta Pra dominar ele Qual fruta seria? No momento eu seria um morango Por que? Morango dedicado ao leite condensado Tudo se torna perfeito Se sua namorada fosse uma fruta Qual fruta seria? Só pra nós Melancia que todo mundo come Melancia que todo mundo come Quero agradecer a galera aí Do norte do Espírito Santo A capital da fruta Essa é a capital montanha aí A capital da carne de sol Da fruta? A capital da fruta aqui Montanha e Espírito Santo Da fruta também? Da fruta Tem muita fruta aqui? Tem fruta demais Rapaz eu vi algumas frutas aqui Travesti, viado, gay, linguarudo Tem todo tipo de gente É mesmo? E você o que? Você tá onde aí? Eu? Eu sou garoto de programa no momento Mas eu pretendo ser administrador de equino Você tá ligado que garoto de programa faz tudo Tá ligado, né? Tá 200 reais na madrugada Qualquer coisa Se chegar te pagou 200 Acabou, é isso? Tá 200 reais na madrugada E uma hora Deixa o telefone Deixa o telefone Meu telefone é O whatsapp Aí procura o twitter, whatsapp, facebook Duzentos quanto? Duzentos quanto? Duzentos quanto levou? Duzentos quanto levou? A vista, no cartão, no cheque Cheque sem fundo não aceita não Isso aí, nosso mundo tá evoluído Esse cara, como é o seu nome? Doutor Ítalo Doutor Ítalo, sei o que? Doutor em que? Nas madrugadas é Itin Ah, entendi, doutor em sexo Unisex? Lá tem ó É unisex você Unisex Quem mora em montanha é alpinista ou não? Capital da amizade, pô Capital da amizade, carne e sol Capital da amizade Mas você não fica só na frente Na frentezone não, né? Pô, é sacanagem não As mulher pega você também? É relativo né véi, acontece Hoje já aconteceu? Já Tem que ficar em off né véi, porque tem mais de uma então Hoje você veio pra namorar também não? É claro Essa música que está tocando nesse momento eu acho que é o destino nosso hein? É Quem sabe? Você já beijou com repórter na vida antes? Não Hoje é seu dia de sorte Acho que não Vai, toma A vida é uma caixinha de surpresa Quando a gente menos espera Acontece? Hoje é meu aniversário, vim comemorar aqui Qual foi o presente de aniversário que você deu pra ela hoje? Um beijo, um abraço, um beijo, um abraço Mais outro, mais outro, mais outro, mais outro Isso que é amor Cadê o seu? Não tem Tô solteira, vim esquecer o ex Eu vou esquecer o meu ex Você é daqui de montanha mesmo? Não sou Gostei do estilo, bacana Muito obrigada Hoje você veio pro crime? O terror Você tá igual o Estado Islâmico hoje? Sim Eu tô vendo Eu tô vendo Você é fã do Megazum? Sim Como é que tá a festa hoje? Boa Você vem com qual objetivo? Garra nega Agarrou alguém? Ah, duas só Quanto? Duas Que tira Eu quero pegar mulher, eu já peguei três E o que mais? Você pegou três desse? Eu peguei duas Duas Ele pegou uma Depois eu peço uma vinheta E você pegou quantas? Ah, eu entrei agora E você pegou? Nenhuma Depois eu peguei uma Namorado O que você fez? Bota aquela vinheta aí Mentira E você pegou quantas? Nenhuma Eu tô entrevistando porra ainda A intenção hoje na festa é o que? A intenção hoje aqui na festa é da APT Isso aqui é cowboy abeia, abeia, abeia E você é cowboy o que? Pergunta aí Piado Não Eu sou cowboy e me garanto Pega ele no brejo Pega ele no brejo Pega ele no brejo Ele tem mulher, pega ele no brejo Olha lá a aliança Aí é Amanhã você tá solteiro Deu entrevistar o senhor agora Não, mas agora eu tenho que entrevistar, pô É meninos O que você quer falar? É? Então vai, vai Qual é o objetivo que você vem pra festa? Pegar a mulher, beber e curtir o show Pegou quantas? Só E essa negra é bonita? Tem que ser, né véi? Qual é o objetivo que você vem pra festa hoje? Quem? Qual é o objetivo que você vem pra festa hoje? Minha rascachorra O importante é pegar a mulherada Posso fazer entrevista com você? Fala Meu nome é Welton E... Eu sou de São Paulo Eu sou de São Paulo E eu queria saber o que que você tá achando da festa? Olha, a festa bacana Espírito Santo é Espírito Santo, né pai? É... Eu tenho uma banda de sertanejo Se chama Wallace e William E... A gente tá divulgando o nosso trabalho A gente vão tá fazendo o show em Minas Gerais Na Nogue Depois de João Platone Goiânia É... Na Bahia Eu queria te convidar Pra você ir no show da gente Vamos, vamos Convite aceito Vou até tirar uma foto com você Dá uma foto, dá uma foto, dá uma foto Aí, tira uma foto Quando você ficar famosa Eu sei que eu já tenho uma foto com você Você tá boa? Tô ótima Tá boa e bonita, né? Obrigada E o que mais? Bebendo, né? Tá gostosa, viu? Obrigada, você também Mamãe passou açúcar em você, foi? Pimenta Pimenta? Então hoje você tá ardente hoje Com certeza, eu tô pro clipe Eu tô à procura, né? Tá à procura ainda? Aham Você não achou ninguém? Ainda não Por quê? Porque... Ninguém me quer Isso é uma delícia Obrigada, você também Hoje vai rolar de tudo? É, eu tô procurando, né? Eu vou me candidatar, viu? Pode ser até o primeiro Então vem cá, dá um selinho aqui Já pegou mulher feia? Brother do céu Oi, tudo bom? Olá Qual que é o problema? Nada é problema Nada é problema, aqui tudo é solução Você conhece Roberta? E a sequinha? Roberta, você conhece? Eu conheço Eu já tô bebo já, viu? Você pega ela? Você não bebeu? Não Você me pega? Eu não pego, porque ela não... Mas sem vontade? Muita Porque a gente é amigo A gente é amigo É melhor amigo do que inimigo Eu não pego mais, não? Não Não, não pega mais Não É amigo, é amigo, né? Mas se precisar, você pega Não, joga isso não, não Cozão Ultradinho Orgاء E vai mais Tras Irmã Cadê a tristeza Tщ vrai Eu já BLM Eu já fiz Eu toujours Eu jáffi E hoje? Ah, não sei, né? Vamos ver. Comecei a beber agora. Vou pegar o quê? Vou olhar aqui na lista ainda, que eu tô com a lista aqui, entendeu? Vários danadinhos ou danadinhos no contato? Vários, várias. Todo mundo no contato. E as coleguinhas? Vem aqui, Leti, fala. Qual é o seu nome? Leti. Letão. Que seta. Letão? Tão. Mentira, Letão. Olha lá, olha lá. Oi, tudo bom? Tudo. E aí, seu nome? Adriele Andrade. Adriana? Adriele. Ah, você quer a Adriana. E você? Beatriz. Cadê os gatinhos? Sumiu. Sumiu, tá procurando? Tô. Se você encontrar, você me fala, porque eu também tô procurando. Aqui no montão, eu só dei o cowboy aqui hoje, velho. É porque nós temos uma pegada diferente, tá ligado? Volta pra torar mesmo. É um negócio diferente, rapaz. Então, obrigado. Você é cowboy também? Rapaz, hoje eu não sou. Mas amanhã, quem sabe? E aí, cowboy via? Hugo, Hugo Rodrigues é cafonhate. Você fala isso? Cafonhate. O gostoso, o gostoso, o cafonhate. Não, eu quero saber, eu gosto de cowboy. Isso que eu quero saber. Você pega mesmo? Você pega mesmo. Bota pra torar. Você pega mesmo? A mulher casada, a mulher solteira, a mulher que tá entrevistando também. Você tá sentando um cavalo só pra levantar o rabo. Já pegou algum repórter? Não, ainda não. Mas tem vontade, viu? O que a mulher tem que fazer pra conquistar cowboy? O que faz? O cowboy que tem dinheiro já era, rapaz. Vai dar um beijo. Ô, vontade de dar um beijo nessa mulher. Vai ficar na vontade. Vai, toma. Eu sei que na hora da edição eles vão esculhambar ali, na hora da edição. Eu sou um anjo, anjo. Bobeia pra ver que eu te faço um estrago. Fica esperto. Vou fazer uma revelação aqui, ó. Hugo Rodrigues é cafanhate. Pega o beijo dos caras, dos amigos. O balanho aqui, ó. Esse aqui, ó. Você é fura-olho, velho. Não. Vivo um triângulo. Irmão, tu tem que lutar por amor. Não me aconselha a isso, por favor. Me julgam demais, me julgam. Mas ninguém tem prova nenhuma. Eu quero banda. Eu quero banda. Oi, quem é você? Oi, Gabriel. Gabo. Ei, esses caras é tarado. Vai, safadão. Vai, safadão. Ei. Não entendi. Fala, faz. Vem tentar beber. Ali você viu? É, ué, sacanagem, ué. Se é bonita, tem que beijar mesmo. Você tá caçando aqui, menino? É, vira um rock aqui. Oi? Vira um rock aqui. Deixaram você entrar? A minha mãe ali. Oi, mãe. É assim mesmo que você fala com sua mãe? Vem pro rock, mãe. Essa moça bonita aqui, você tá animada, hein? Sempre, gata. O que é? Ei, tô, ei, tô. Oi, ei, tô. Você quer pegar ela? Eu já peguei várias vezes. Mentira, amiga. Não foi várias vezes. Vou fazer? É aqueles contatinhos que ninguém precisa saber, né? Ridículo ele, né? Ridículo. Tregor. Ó, gente. Vem cá, vem dar entrevista comigo aqui. Vem cá. Ah, não, não, não. Vem cá. Top Model? Virou modelo mesmo, de fato? Não. Não deu certo a carreira de modelo? Não, não, não tentei, no caso. Ah, não tentou? Bota o cavalo aí. E aí, tá aí na nuca agora? Voltou pra cá? Não, não. Nós estamos em montanha, né? Quer dizer, no... Montanha quer dizer aqui, né, do lado. Tá dando tempo? Não, vim de BH e tô dando umas férias, hein, na nuca. Tá dando muitas férias? Ó, tá legal a férias. Vem cá, aí, não, peraí. Eu tô com saudade de você, velho. É mesmo? Você conhece? Ah, não me conhece. Não, não. Você conhece a manhã? Conheço, conheço. Ela falou que tá aqui, tá dando, assim, um tempo, assim, tá ligado? É, tá aqui na nuca? É, eu tô aqui na nuca. Voltando, então. Mas continua aí. Não, pode continuar. Pera, deixa eu terminar aí. Então, a história é na nuca agora, dando um tempo. Tá dando um tempo. Só um tempo, né? Um tempinho. Pequeno. Tempo pequeno, tá dando um pequeno. Galera bacana, né? Vai dormir aqui hoje? Não. Ah, que bom, né? Seu pai tá assistindo aí, vai pensar outra coisa. Hoje tá difícil. Você me conhece da onde? Nanuque, ué. Você já viu Nanuque? É as festas. Sério? Eu sou muito com seu nome. Diego Lima aí, você. É, não, é o quê? Vem cá, não, pera. Calma aí. Primeiro eu sei que seu sobrenome é essa. Isso mesmo. Essa, é, isso eu já sei. Como é que é seu nome? Meu nome é Jonathan, né, Raquel? Jonathan? É Jonathan? Jonathan Moreira. Wesley Clay. E o de Jonathan, o quê? Wesley Clay. Wesley Clay? Vem cá, vem cá. Não, ué. Seu nome é Jonathan. E o nome de guerra? Wesley Clay. E o que você tá achando da festinha aí hoje? Vou sair sem boy hoje. Mas a festa tá ruim. O que que é, né? Ah, porque tem só um homem feio aqui. Acabou de conhecer você agora. Só tem homem feio. Tudo bem que eu sou feio, mas assim, tipo assim, homem é homem, né, nego? Nós estamos aqui em montanha hoje, cobrindo essa super festa, atravessando pessoas bacanas, igual você. Você é um cara animado. Eu sou lindo. Você chama, é, 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 é um cara, eu me refiro a você como um cara mesmo? Como é que é? Como homem. Como homem. Você come? Só dá. Claro que sim. Você vai ver que você não vai. Não vai não? Não. Como repórter, o que é que você tá gostando da festa? A festa tá bacana. Eu tava com uma expectativa, assim, bem grande, uma expectativa bem grandona, mas eu cheguei aqui, ficou pequena. Aí agora tá grande de novo. É. Não, eu vou ser muito escroto nas entrevistas. Tipo assim, você falou que vai sair sozinha, você falou, né? Sim. Tipo assim, você acha que... Ah, eu gosto tanto de morena, sabe? Que coisa boa, papai! Você era subcelebridade, agora você é celebridade. Isso é um prazer pra mim, aqui no Megazul. Quero ficar tomada igual a minha irmã. Você não vai buscar amor de volta, não, né? Não, o único amor é Scalbites. A melhor ópica do ano é essa, que tá frio, não? Que frio, Scalbites esquerda. Hoje é só curtição. Só curtição. Bebida? Demais. O único amor é Scalbites. Sua irmã já é famosa. Esse negócio de famosidade é de família, né? É de família. O meu objetivo é ficar igual ela, igual a de Mila. Mas você quer ficar igual ela ou você quer ficar mais famosa que ela? Quero ficar mais que ela. Então, mas eu tô solteira, quero arrumar um marido. O objetivo do Megazul é arrumar um marido pra mim. Você quer marido rico ou marido pobre? É rico, meu amor. Quero rico, meu amor. Mulher gosta de dinheiro mesmo, né, velho? Não, quer amor. Quero amor, quer amor. Dinheiro mesmo. Quero rico, meu amor. Rico bonita do Megazul, ó. Vamos abrir o concurso. Se você quiser o repórter, o repórter também tá disponível. Ah, sério? Podemos conversar depois com o repórter, meu amor. Eu sou o primeiro da lista. Mas assim, eu vou dar uma oportunidade pra quem quiser se inscrever. Envie o seu vídeo falando por que você merece namorar com Camila Ferreira. Os melhores vídeos vão ser selecionados pra ela escolher. É isso aí. Ah, não, não, não. Eu sou bobo? Eu não sou bobo. Como é que tá a sua noite de hoje? Maravilhosa. Maravilhosa? Nossa. Ela pode ficar melhor? Pode. Como que ela pode ficar melhor? Cadê os gatinhos? Aqui na festa tem muitos gatinhos? Mais ou menos. Gato bebe leite. Os gatos daqui, nenhum tá bebendo leite. Só tá bebendo cerveja. Mas você vai sair daqui dando PT? Vou dar PT, vai dar. Mas você só vai dar PT hoje? Só. Só PT. Hoje você vê com maldade. Ó, a maldade ainda tá na mente. Ó, coração, 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 coração. Dizem que é romântica, é uma romântica de coisa nenhuma. Falei que vale tudo pela audiência. Caramba, véi. Vale tudo. Morador de Nova Venecia aqui hoje pode ser nossa vítima. Qual que vai ser a pegadinha de hoje? Você vai fazer o que? Quando a gente encontrar algum rapaz que esteja sozinho, eu vou chegar até ele. O Samuel vai chegar fazendo de conta que é o meu namorado. E vamos ver o que ele vai dar. Ah, eu pedi. Não, é a conhecida minha, porra. Ai, caralho! Porra. Ai, caralho! Eu quis ser cínica, garoto. Essa cara de friguete que você tem. Essa cara de friguete que você tem.